Bom dia amigos, nesse vídeo eu vou mostrar como tirar o espelho, a lente e também como tirar a capa do retrovisor Essa parte de trás para lubrificar, quer dizer que fica batendo? Ele tem uma molinha aqui atrás para a gente lubrificar O procedimento é simples, ele tem duas travas aqui embaixo e dois prisioneiros aqui em cima Eu digo prisioneiros porque ele é por encaixe, tá certo? Então para eu tirar essa parte aqui, eu tenho que forçar aqui e levantar, é só puxar Peguei com os dedos aqui, eu soltei da parte de baixo, só que ele está encaixado em cima Eu venho aqui, pressiono e puxo Tá vendo? Tem dois encaixes aqui Os que travam são esses e os encaixes são esses aqui, vou mostrar aqui atrás Tá vendo aqui? Os que travam ele embaixo é esse e os encaixes são esses dois aqui Deixa eu ver se dá para ver melhor aqui, tá vendo? Então ele fica um encaixado aqui, eu só tenho que levantar e puxar Então o espelho, eu tirei o espelho, tá vendo? O espelho está tirado Agora para eu tirar essa capa aqui atrás, eu preciso pressionar as travinhas dele que estão aqui Aí o que acontece? Tem uma trava aqui atrás que fica difícil, então é melhor tirar essa partezinha aqui Vou usar aqui a parafusadeira Aí ó, não preciso tirar fio nenhum, tá vendo? É só tirar isso aqui Aqui estão os encaixes, ó Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis encaixes Então para tirar, começo tirando eles aqui É só levantar gente, ó, empurrar para trás Você vai empurrando e vai tirando, um por um Aqui eu já abri, ele é um pouquinho duro Mas ó, ele sai Esse aqui você tem que apertar um pouquinho para baixo, assim ó Apertou um pouquinho para baixo, ele sai Pronto, aqui eu tirei o espelho, ó A capa protetora, né? Aqui, para o parafuso não cair Pronto, ó, tirei a parte protetora aqui, ó É isso aqui Vou mostrar para vocês Eu sempre lubrifico, é isso aqui, essa pecinha aqui, ó Ela é que dá pressão para esse bicho voltar E às vezes fica fazendo barulho O que é que eu faço? Eu lubrifico ela O bom é ter uma graxinha, né? Lubrifiquei E vou colocar de volta Vou colocar aqui no suporte Tudo isso, fiquei lá Vou colocar a capa do retrovisor de novo E é o procedimento inverso, né? Coloquei todas as travas Estão no lugar, estão no lugarzinho Aí eu vou agora colocar de volta Esse servo motor, né? Que é o que faz o espelho funcionar A parafusadeira está no aperto mais fácil Para não ter problema de remover ali, ó Pronto, colocado no lugar A colocação do espelho é o mesmo procedimento Eu tenho que vir com ele deitado, ó Para ele encaixar nessa parte Só que para isso eu tenho que levantar, ó Levanto Olhando aqui por baixo Eu coloco Depois eu volto ele para a posição Volto para a posição E encaixo ele Não encaixou Ele tem que encaixar Encaixou em cima Ele não cai, tá vendo? Achei que eu solto ele não cai Agora é só encaixar embaixo Pronto, o espelho está no lugar É isso aí, galera Alguma dúvida aí é só perguntar Valeu